Salve galera, bem-vindos ao nosso canal. Tem uma canção da cantora gospel Amanda Vanessa que voltou a viralizar nas redes sociais na voz de uma criança, uma menina muito inocente que talvez não saiba nem o que está acontecendo realmente com a mãe. Mas enquanto ela canta, algo acontece que eu gostaria que vocês vissem e depois nós voltamos então para complementar um pouco mais a respeito desse assunto. Grande porquê, se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, mandou dizer assim mãe, que ele está acudando se lembrar onde que você veio e aonde que você chegou lembrar de todos os livramentos que você já passou não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim mas Deus falou assim, esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore, quem cuida de você não dorme levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar se lembrar, sem lembrar de todos os livramentos que você chegou nem era pra você estar aqui nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim e aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore, quem cuida de você não dorme levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar então mamãe, tudo vai passar, ela vai voltar a andar eu quis trazer esse vídeo aqui pra você ver porque é algo que me chamou muita atenção em ver uma filha cantando e profetizando para uma mãe que se encontra em um estado lamentável da sua saúde queridos, nós podemos olhar isso aí e aprender o que com isso? em colocar a nossa fé em ação e ter um coração puro como o coração de uma criança da onde sai o mais belo, mais puro e perfeito louvor a Deus essa criança mesmo vendo a sua mãe em um estado difícil da sua saúde a sua mãe sobre uma cama ela resolve cantar pra essa mãe e louvar pra essa mãe um hino da cantora Amanda Vanessa e essa mãe começa a chorar copiosamente porque vê a sua filha colocando a sua fé em ação quando nós quando a Bíblia fala que o reino dos céus da criança é porque que a Bíblia diz isso porque a criança tem um coração puro a criança tem fé a criança quando ela é ensinada na fé em Cristo ela tem fé para profetizar ela tem fé para orar a Deus ela tem fé para adorar o Senhor mesmo que esteja passando pelo momento difícil você imagina a dor de uma criança de um filho, de uma filha ver uma mãe nesse estado aí você imagina a dor de uma mãe estar nesse estado e não poder levantar para dar um abraço na sua filha não poder cuidar dos seus filhos mas tudo que eu posso dizer tudo que eu posso aqui expressar é que Deus possa fazer um milagre na vida dessa mulher é um breve comentário que eu quis fazer aqui que Deus abençoe muito a sua vida até uma próxima compartilha o vídeo aí e tenha uma boa noite de paz e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima